Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo! Eu vim aqui mostrar umas fotos minhas de quando eu era assim, uma leve criança, barriguda, do umbigo saltado pra fora. Mentira, não era assim, gente. Mas ranho na espindurada tinha. Fazia até assim, ó. Ai, quem nunca, né, fubá do céu? Então eu peguei a foto lá na casa das mães. Ai, quantas mães eu tenho. Então eu peguei a foto lá na casa da mãe e me mostrei pra vocês algumas fotinhas minhas, fubá. Vocês sabiam que amanhã não é o dia das crianças, na verdade, né? Amanhã, na verdade, é o dia de Nossa Senhora. O dia das crianças nasceu de uma campanha de marketing. Olha só a mentira. Uma campanha de marketing da estrela com a Johnson & Johnson. Que eles queriam vender presente nesse dia 12 de outubro e lançaram, tipo assim, uma propaganda do dia das crianças. E nós crescimos achando que é o dia das crianças, fubá. Mas, na verdade, é o dia de Nossa Senhora do Aparecido. E Deus tá vendo. Você que não acredita em santo querer folgar na segunda-feira, viu, boneca? Jaguara. Mas jaguara, na verdade, é quem não tá inscrito no canal. É quem tá assistindo aí de clandestino, isso é a coisa mais feia do mundo. Não se faz um negócio desse. Vocês precisam se inscrever, fubá. Vou mostrar a foto minha de criança. Vocês vão deixar uma criança no relento aqui sem estar inscrito, né? É até pecado o negócio desse. Quem já tá inscrito, aperte então o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Aperte também esse vídeo aí, fubá, pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo. E vamos dar uma olhadinha na foto aqui comigo, boba? Olha, primeiro é essa daqui, fubá, quando eu era nenenzinho. Olha que jeito que eu era. Olha que pecadinho. Ai, será que é eu mesmo, gente do céu? A mãe falou que é, mas eu tenho hora que eu não confio muito na mãe. A mãe mente pra gente, ó. Mas acho que deve ser eu, sim. Impossível a mãe ter uma foto de outra criança e não ter eu na casa, né? Olha que tamanho que eu era, meu Deus do céu. Não que eu cresci bastante. Eu tenho 1,75m só. Ai, mas vocês só, pra vocês verem que é eu mesmo. As entradinhas do bebê, ó, é igual a minha, ó. Igual, não há o que tirar. Então não é que caiu meu cabelo, eu já nasci com essas entradas. Vamos ver a próxima. Aqui, olha a mãe, gente do céu. Olha a cinturinha da mãe. Na verdade, eu também não eu, né? Vamos ver eu aqui. Ai, eu já tinha um topetinho, ó. O topetinho que a mãe fazia em mim é igual um bonequinho do canal. Vocês estão vendo aí do lado do vídeo. A mãe falou que esse lugar é a frente da casa que nós morávamos. Na verdade, essa casa que vocês estão vendo que o homem tá pendurado que nem um macaco ali, não é essa. Nós morávamos no fundo, numa casinha de tábua que tem no fundo dessa casa. E essa moça que tá do lado, eu não sei quem que é, gente. Mas olha como eu tava gordinho. Tava que tava com a barriga até empaixada. Vou ver a outra. Ai, eu que belezinha fazendo pose, gente do céu. Olha, com o pé limpinho. Vocês viram? Não era aquelas crianças do pé tudo freado de barro. Fazendo assim que eu tava, né? Com a chupeta na mão, na boca, né? Gente, eu chupei chupeta até 11 anos, eu acho. Ou não, não lembro. Sei que eu demorei. Mamadeira eu não gostava muito, mas chupeta, ó. Agora veja o negócio, gente do céu. O desgosto da minha vida, o trauma da minha infância. O meu cabelo era liso. Olha o brilho. Olha o aspecto. A radiância desse cabelo. Olha agora a situação que tá, fubá. Não sei o que aconteceu, o que rolou. Eu tinha cabelo liso. Quando eu tava no céu pra nascer, eu assinei um termo de cabelo liso. Eu vim pro mundo com cabelo liso. Chegou uma hora que desandou tudo. Ficou essa moita na minha cabeça. Eu quero meu cabelo desdivor. Eu não sei quando que foi que eu errei. Mas eu quero. Vamos ver a próxima. Ó, fubá. Essa eu tô segurando a minha irmã no colo. Olha que reganhado que eu era desde pequeno já, fubá. Mostrava todos os dentes. Sempre tive um sorriso assim. Nunca consegui ter um sorrisinho assim que mostrasse só quatro dentinhos. Meu sorriso sempre mostrou o siso junto. Mais fácil pro dentista, né? Ai, ó o cabelinho meu liso. Que belezinha. Essa é a casa que nós morávamos. Na verdade, essa é a casa que a mãe mora. Porque agora tá pintada. Tá reformada, né? Mas era aquelas casinhas do governo. Antigamente chamava BNH. Quem lembra do BNH, tá no grupo de risco, viu? Vamos ver mais um aqui. Ai, eu deitado pra dormir, fubá. Do céu, o tamanho da minha orelha. Parece um pra... Cabelo liso, né? Ai, eu nunca vou esquecer desse cabelo liso, gente. Eu vou falar até o fim desse vídeo. Desse cabelo liso, meu. Essa aí era a minha cama. Eu acho que era, né? Tudo enrolado na coberta. Hoje em dia, gente, usa dredom, né, fubá? Antigamente eram uns corçoados que a mãe colocava por cima da gente. Pesado, pesado. Mas era uma delícia. Dormido e corçoado no dia de frio que tava chovendo. Nossa, que maravilha que era. Hoje em dia, dredom, você joga por cima muito leve. Você nem sente que você tá com alguma coisa. Não tem emoção, na verdade? Vamos ver a próxima foto aqui. Ai, fubá. Isso aí deve ser algum dia que eu ganhei o reloginho meu, né? Olha que belezinha. Nem lembro de que desenho que era. Mas olha o meu sorriso de novo. Reganhado, fubá. Não tem jeito. Cabelo liso, como sempre, né? Eu era bem moreninho quando eu era criança, fubá. Depois de adulto que eu fui branquear. Mas quando eu era criança, eu sempre fui moreninho do mais escuro. Eu acho que eu tava feliz porque eu já tava cansado da mãe fazer reloginho com caneta pink no meu braço, né? Deu dia que eu ganhei esse de prática. Eu fiz até assim. Eu sempre usava o lembro desse relógio, gente. Ele não funcionava. Ele era de enfeite. Você virava o pininho, assim. Daí que virava a hora. Toda hora eu perguntava pra mãe que hora que era. Daí pra ajustar o meu. Ó, aqui, ó. Com o cabelo bem de gelinha no aniversário. Nem lembro. Acho que era o aniversário da mãe aqui. A mãe também era magrelinha, olha. E o corpinho de violino, né? Olha que gostoso. Ela tava bebendo tupaina. Daquela... Antigamente os aniversários eram assim, né? Com tupaina de garrafa de vidro. E o bolo, ai, que delícia. Esse dia eu falei pra mãe, faça um bolo, mãe. Igual a de antigamente. A mãe tem preguiça, não faz o bolo pra gente. Queria um bolo igual a de antigamente que faz o gracê com cara de ovo. Antigamente não diz da Bahia de Chantilly. Vamos ver a outra. Ah, e eu de chapéuzinho, fubá, que belezinha. Tava pronto pra ir pra roça já. Na verdade, esse chapéu eu acho que era do tio. Não lembro de quem que era. A água fazia um ano que não via água nesse chapéu também, né? Coitado, imagina se eu era uma criança que pegasse a meningite. A Havaiana já tava no pé há muitos anos atrás. Antigamente a Havaiana era coisa de pobre, né, fubá? Hoje que a Havaiana custa caro. Antigamente a Havaiana vinha no saquinho. Não se colocava no Havaiana dependendo do lugar que você vai. Hoje ela vem na caixa e é caríssima. Você pode ir no shopping de Havaiana ou você tá chique. Vem a outra foto. Oi, existe um sorriso mais reganhado que esse, fubá do céu. O cabelo mais... Ai, não, ali, ó. Tem um chifrinho. O cabelo já tava começando a querer rolar. Mas tava liso, ó. E se tivesse assim hoje em dia, fubá, eu tava agradecendo. Olha, tudo os dentes na boca. Até hoje eu tenho meus dentes na boca, ainda bem. Olha que paletózão. Eu lembro desse paletó até hoje. A mãe gosta dessa foto porque diz que eu usei a butina e foi uma pra cada lado, assim, ó. Que eu troquei os pés na hora de colocar. Mas eu tô finíssimo no meu modelo de inverno, não tô? Vamos ver a outra. Ó, aqui eu já tinha crescido mais um pouco, né, fubá? Cabelo parecia cabelo de japonês, que eu não conformo. Gente, vocês acreditam que eu lembro desse sofá da mãe? Dessa roupa que eu tô usando, eu não lembro mais. Mas eu lembro desse sofá da mãe, que ele era meio de camurça. Você passava a mão assim, ó. Você sentia os pelinhos do sofá. Essa cortina que tá atrás de mim, hoje em dia, é um saco de pôr roupa pra lavar que fica atrás da porta do banheiro da casa da mãe. Ela tem um tipo de desenho dos coelhinhos. Ai, eu tava finíssimo já com a minha camiseta e uma manguinha jogada de lado. Vai pra fazer um estilo. Vamos ver a outra. Ai, fubá, isso aqui foi a primeira vez na minha vida que eu dancei quadrilha. Eu acho que eu tava no pré, eu não lembro, eu acho que eu tava no pré. Essa amiga minha chama Mônica, ela estudava junto comigo. Eu lembro que nós ganhamos um prêmio de dançar quadrilha. Eu ganhei um carro cheio de porquinho e ela ganhou uma boneca seca, daquela que eu não mexo o braço. Eu acho que é isso que ela ganhou. E o meu bigode foi feito com carvão. A mãe pegou uma rolha, queimou a rolha, a rolha de garrafa. E passou no meu bigode assim e fez a minha barbinha. Olha, fubá, que belezinha que eu tô. Eu tinha tudo nos meus dentes, ó, da Mônica. Parece que eu já tava faltando dentro da frente. Só não entendi essa botina branca minha. Ela acha que eu tava louco pra usar a botinha da Xuxa, na verdade, né? Da Paquita, sei lá. A orelha é um prato. Não que mudou alguma coisa hoje, ó o tamanho. Vamos ver a outra. Ai, fubá, eu gosto de dar tanto essa foto aqui. Esse aqui é eu de amarelinho, a minha irmã, o meu irmão menorzinho. Esse irmão meu menor, gente, ele faleceu quando ele tinha 18 anos. 19 anos, por aí. Faz muitos anos já que ele faleceu. Muita saudade dele hoje. E esse outro mais escurinho é meu irmão por parte de pai. Acho que é a única foto do item junto. Ó, e eu tava lá de botina, como sempre, né? A mãe era louca pra tacar uma botina no meu pé. Até na educação física da escola. Às vezes eu ia de botina, dava um desgosto de mim. Mas eu ia fazer o quê? Mas vamos pra próxima. E esse é eu na escola, gente. Foi, ai, acho que todo mundo já tirou essa foto, né? Desse jeito, assim, na escola. Vocês tiraram também? Ai, que olhar doce, meu, gente do céu. Não tem como a mãe falar que não sabia, né? Que, né? Ó o olharzinho, gente do céu. Mas não nega a raça nunca nesse Brasil. E o cabelo tava liso ainda. E eu cheguei a entrar na escola com o cabelo liso. Acho que é de nervo que eu passava com matéria, com prova. Com preocupação pra conseguir colar. Que o meu cabelo ficou desse jeito. Ressecou e enrolou tudo. A escola que é a culpada. Essa foto aqui, fubá, tava eu, a minha irmã e o meu irmão. O menorzinho, aquele que eu falei pra vocês que faleceu. Só que ele tava chorando, porque nesse dia nós queríamos tirar foto com as coisas na cabeça. E na escola eu tinha feito cocar de índio e tinha feito esse coenho de páscoa, que a minha irmã tá na cabeça. E na hora da foto não tinha um pra ele. Então nós fomos revezando. Mas na foto que ele ia tirar a senha, ele começou a chorar. Porque ele queria ir nas três fotos com as coisas na cabeça. A galinha, de onde eu arranquei essas penas pra fazer o meu cocar, hoje em dia não tem nem osso mais, né? Esse é da casa da mãe também. Ó, que você veja que a mãe já trocou o sofá. Nessa hora já evoluiu, né? Mas esse tapete que tá em cima do sofá aí é porque era só talho. Já tava tudo rasgado. Porque o que meus irmãos trepavam em cima, rasgava tudo. Ai, gente, e essas fotos que eu separei pra vocês poderem dar uma olhada. Ai, meu Deus, olha o tamanho dessa orelha minha. Eu não tô conformado aí. Mandou a dar uma diminuída no cirurgião plástica do Dr. Ray. Não sei nem se ele faz cirurgia plástica. Mentira, gosta da minha orelha, fubá? Vai fazer o quê, né, fubá? Gente, essa é a minha sorte de criança. Eu trouxe só um pouquinho, mas tem um álbum lotado lá em casa. Qualquer hora eu trago mais pra vocês verem. Tem um monte de foto antiga. E eu espero que vocês tenham gostado de ver como que eu era quando eu era criança. Eu mudei muito, gente do céu. Eu tô com o mesmo aspecto. Só o cabelo que mudou, né? Era uma seda e virou um chaxi. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido. Dia 12 agora já é dia da Nossa Senhora e dia das crianças. Então comemore do jeito que vocês gostam de comemorar. E aqui embaixo tem playlist, gente. Tá lotado de vídeo pra vocês. Eu espero que vocês assistam desde o... Traga mais gente pro canal. Que isso é muito importante. Eu fico louco e feliz quando vocês trazem. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Traga mais gente aqui pro canal. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.